Olá, amores, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, estou passando aqui para avisar que estou indo para São Paulo. Eu vou pegar minha pintura com Grilo Arte, ele é um excelente artista, ele faz obras personalizadas com uma pegada street art. Eu vou estar deixando a roupa dele aqui embaixo, não deixe de me acompanhá-lo. Estou aqui hoje no estúdio do Grilo Arte e ele fez essa obra personalizada minha, maravilhosa. Gente, eu amei, ficou perfeito. Que linda essa mensagem do Grilo Arte e esse aqui é o excelente artista que fez o meu trabalho, sigam ele no Instagram. Simplesmente apaixonada por esse quadro do Grilo Arte. Olha esse detalhe aqui. Olha que maravilhoso esse traço. Ele é muito caprichoso. E olha que legal, ele sabe que minha fé é muito grande. Tem um trecho aqui do Salmo 91. Ele simplesmente pega sua essência e transmite uma pintura. Tá deixando o Instagram dele aqui. Ele tem essa pegada street art que eu acho maravilhosa. E ele faz obras personalizadas de acordo com seus gostos. Música E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma